O ministro André Mendonça derrubou hoje a suspensão do julgamento do Superior Tribunal de Justiça que liberou a cobrança de impostos sobre incentivos fiscais dados por estados a empresas. A cobrança dos impostos pode render 90 bilhões de reais aos cofres do governo. Na semana passada, Mendonça havia suspendido o julgamento que discutia a exclusão de benefícios fiscais relacionados ao ICMS da base de cálculo do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido. Mendonça considerou que o STF vai analisar um caso ligado a esse tema. Os ministros do STJ, no entanto, decidiram seguir com o julgamento e por unanimidade liberaram a cobrança de impostos.